Agora joga. Agora. Isso, vai. A vovó deu o piqueiro que joga a água. Tem que encher embaixo da água. Isso, põe embaixo da água. Posso pegar seu pé? Não. Posso empurrar assim para você nadar? Sim. Olha onde você quer ir. Aqui? Aqui? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Mamãe. Pego. Esse? Pego. Põe. Põe cheio de água para você. Toma. De nada. Pega dentro da água. Pode fazer assim. Vai dentro da água. Faz. Vai lá tudo. Assim. Puxa assim. Pronto. Eu. Vai. 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 Vai lá. Puxa. Vai. Puxa. Vai. Vai. Você não caminhar. Vai lá. Não vai fazer nada. Tá muito bem que está. Viu, vini? Maria Figuenta Tchau, abraço da mãe Sua boia A boia vai Maria Figuenta Fala lá, vovó Fala, vem, vovó Eu não, essa hora está aqui Não tem nada gelado, não é? Toma Toma Enche Faz assim Eu, eu, eu Eu, 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 toma Oi gente, tudo bem? Hoje é sábado do feriado aí do dia 15 de novembro, né? Então hoje é dia 12 E a gente chegou na casa da minha mãe Eram quatro horas da madrugada de hoje Então a gente dormiu, lógico, né? Quando a gente chegou E aí a gente passou a manhã inteira na piscina Como vocês puderam ver De manhã o tempo estava até meio esquisito Não abriu tanto, assim, o sol Deu até uma nublada Mas agora o sol saiu bastante E a gente vai voltar a nadar daqui a pouco, né? A gente só almoçou e vamos esperar E vamos esperar baixar a comida, né? Vai ser um vlog simples, assim A gente não vai fazer tanta coisa Na verdade a gente vai passar mais o feriado aqui De boa na lagoa Na piscina E curtindo aqui, conversando Batendo papo com a minha mãe E aproveitando pra descansar Que a minha marida, a gente precisava muito O que foi, meu amor? Ah, é? Ah, então tá bom E... E é isso, gente A viagem foi até que tranquila, tá? A Isa quis fazer xixi no caminho E aí a gente foi, ela fez no banheiro No banheiro do posto E... Então foi até que tranquilo, né? Eu usei o protetor de assento Ok, opa! Meu marido acabou de tirar o apoio do meu iPad Sem me avisar aqui Obrigada, viu amor? Eu ia saber quem será o apoio do meu iPad E aí caiu É... Enfim É... Foi até que mais tranquilo do que eu tava imaginando Foi tudo bem Então, mais uma etapa concluída aí Agora acho que Todos os desafios em relação ao desfraude da Isa Estão completos É... Isa 100% desfraudado Desfraudada E é isso, gente À noite a gente tem um aniversário De uma amiga da minha mãe Nada demais É um churrasquinho na casa dela Eu vou ver se eu consigo filmar alguma coisa Se eles não se incomodarem, né? Com isso Eu dou uma filmadinha lá Mas acho que a gente vai tirar um cochilinho Porque a gente comeu bastante agora na hora do almoço Quando a gente tá de... De folga A gente aproveita pra comer, né? E... Então a gente tá ficando meio com sono Acho que a gente vai tirar um cochilinho agora Depois do almoço E aí eu vou colocar a Isa na água de novo Porque essa menina é um peixe, gente Ela fica brava quando a gente tira ela da piscina Então... Um beijo E daqui a pouco a gente volta Gente, são quatro da tarde A Isa dormiu E... Mostrar um pouquinho pra vocês Minha mãe decorou aqui pro Natal Pra acender as luzinhas A árvore aqui também é nova Vou descer a escada Vou ficar relaxando um pouco aqui Antes da gente ir pra festa Que é bom a Isa ter dormido Já que... Ela tá super cansada, né? Ela nadou o dia inteiro O jardim aqui de fora também é novo Vou mostrar um pedacinho pra vocês A gente tá colocando algumas coisas em ordem aqui na casa E... Bom... É isso Eu vou... Essa é a Kika O tempo nublou de vez Tá bem feio já E agora eu vou ficar ali Conversando com a minha mãe e com o meu marido Aqui, ó Que também é novo A Isa E aí mais tarde a gente vai na festa Que eu vou tentar filmar pra vocês Um beijo Oi, gente É... São nove e meia da manhã A gente acordou agora há pouco Vou tomar café O dia amanheceu nublado Tá chovendo Como vocês podem ver Não tá frio Mas tá nublado É... Ontem eu não filmei lá na festa Porque aniversariante pediu pra não filmar Opa Deixa eu ver se eu consigo virar Aí... Aniversariante pediu pra não filmar, né? Então não deu E... Então hoje a gente deve ficar aqui em casa Acho que a gente vai fazer um churrasco E vamos ficar por aqui mesmo E aí eu levo vocês pra... Pra acompanhar Levo vocês aqui pra acompanhar meu dia A vovó A vovó Então é isso, gente Daqui a pouco eu volto Quer por... Tá acabando, filha Isabel, filha Vem aqui Tá acabando, palhaça Tá quase acabando Show Mereço, viu? Ô, ô São onze e meia da noite Como vocês puderam perceber A dona Isa tava aqui Fazendo palhaçada com o inalador É... Tô fazendo inalação nela Ela tá com uma tosse alérgica A gente até tá pra levar ela na pediatra Na próxima semana Mas... É... Eu sei que fazer inalação ajuda, né? Então eu tenho feito inalação A gente hoje fez três vezes inalação nela Com soro fisiológico mesmo, né? E... E ela também tomou mel, enfim Eu não dei nenhum remédio específico Porque eu tô esperando a consulta com a pediatra Como eu tinha previsto A gente passou o dia todo aqui em casa É... A gente fez um churrasquinho Só eu, meu marido e minha mãe A gente não saiu Choveu muito hoje aqui E a gente chegou até a entrar Um pouquinho na piscina Porque a Isa insistiu muito Mas... Ela mesmo logo quis sair depois Porque realmente não tava... O tempo não tava bom, gente Só na filha É... Enfim Cês tão vendo aí a dona Isa tossindo, né filha? Cê tá do dói? Tá do dói, meu amor? Não 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 Cê fez inalação? Sim Cê gosta do inalador? Sim É legal a fumacinha? É Sim Triste Ai, meu Deus Cê ficou triste? Sim Por que que cê ficou triste? Tô com medo Cê ficou com medo? Sim Do que que cê ficou com medo? O filha Quem que vem visitar você Pra dar presente? No Natal O papai da El O papai da El O que que o papai da El Vai trazer pra você? Xerife Kali Xerife Kali? Sim Gente, papai noel Vai trazer Xerife Kali Pra ela, tá? Pra quem não sabe Xerife Kali É um desenho Tem o Netflix Ela adora É uma gatinha Que é uma xerife Do Velho Oeste E os amiguinhos dela E... Eu não sei Se passa em algum canal, tá? Eu só conheço Do Netflix mesmo E agora Ela tá apaixonada Na Xerife Kali E ela tá pedindo Pro Papai Noel Papai Noel Vai trazer Xerife Kali Pra você, filha? Sim Seu dedo Meu dedos Meu dedos Ah é? É A unha A unha? Sim O que que tem minha unha? Não vai doer Não vai doer? Você vai cortar minha unha E não vai doer Ela tá falando do jeito Que eu falo pra ela, gente Que eu vou cortar a unha E não vai doer Ai 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 É É Então tá bom Meu amor Ai ai Enfim, é isso, gente A gente já subiu A gente subiu agora um pouco Pro Pro meu quarto E daqui a pouco A gente vai dormir Pra Enfim Acordar cedo E ver se a gente consegue Aproveitar pra fazer Alguma coisa amanhã Parece que o tempo Vai melhorar amanhã Vamos ver Ah, gente Uma coisa também Interessante Interessante Enfim Uma coisa também Que aconteceu Já faz Faz o que? Faz 15 Faz mais de 15 dias Faz quase 20 dias Que a Isa tá desfraudada Ela tá indo no banheiro agora Com o meu marido Que ela pediu pra ir Mas faz quase 20 dias Que a Isa tá desfraudada E hoje Foi a primeira vez Que ela fez xixi na cama Engraçado Foi na soneca da tarde Quer dizer, soneca Eu acho que o problema Foi justamente Porque ela dormiu muito Gente Ela dormiu Assim Quase 3 horas Direto Aqui Na cama da minha mãe Lá embaixo Porque os outros quartos São em cima E Quem lembra do vlog Que eu fiz Mostrando a casa da minha mãe Os outros quartos São em cima E o quarto da minha mãe Lá embaixo Então durante o dia Como a gente fica lá embaixo Ela dormiu na cama Da minha mãe E ela dormiu muito Assim Muito Ela tava cansada Da bagunça E ela dormiu quase 3 horas E quando ela acordou Ela tinha feito xixi na cama Ela tava toda molhada Então foi a primeira vez Que isso aconteceu Não sei Se é porque ela dormiu muito Se é porque ela tomou muita água Enfim, gente Tô com preguiça já Mas foi a primeira vez Sempre tem uma primeira vez É Eu acho que tá ótimo, né, gente Pra quem tá desfraldada Aí há quase 20 dias Totalmente desfraldada Fazer xixi na cama Uma vez só Tá bom Vamos ver como é que vão ser Os próximos dias Então é isso Espero que Que amanhã realmente Faça um tempo bom E que eu consiga A sair Eu quero ver se eu saio Pra fazer algumas coisas No centro da cidade E aí eu levo vocês comigo Tá bom? Esse é o perfume Esse é o perfume, meu amor Gostoso, né? Que agora a gente não vai passar Porque agora é hora de dormir Tá bom? Esse Esse é o soro fisiológico Que a gente põe Pra fazer a inalação na Isa Né? Tá bom Então é isso, gente Super beijo E amanhã a gente volta Gente São seis da tarde da segunda E... Nossa Quase desisti De gravar De publicar esse vlog Porque olha Só chuva Esse feriado inteiro Só chuva Só chuva Só chuva Eu dei só um pulinho Com a minha mãe Bem rápido ali no centro Mas eu nem consegui filmar Porque Com essa chuva E ter que Carregar sombrinha E sacola E câmera E não dava Mas também A gente não comprou nada A gente só foi comprar pão E minha mãe comprou Uns livros de pintar Pra Isabel Mas Foi só A gente entrou E saiu de um monte De loja Mas foi só Pra olhar mesmo E... Enfim Aí voltamos Pra casa E tá aqui Meu marido Tá lá embaixo A Isa Tá dormindo Na cama Com a minha mãe E... E eu tô aqui Relaxando um pouco Eu tô com sono Que a Isa Acordou a gente Bem cedo Hoje E eu não dormia Tarde, né? Que eu saí Com a minha mãe Meu marido dormiu E eu saí com ela Então... É... Tô cansada Mas enfim, gente Só chuva nesse feriado Só chuva E é isso Eu vou Agora Comprei um É... Um salame Minha mãe comprou um queijo E a gente vai Fazer um aperitivo Pra ficar lá Embaixo É... Conversando Batendo papo, né? Que... Na chuva É o que resta E... Eu vou até mostrar a chuva Agora pra vocês Gente, peraí Começou a chover Forte de novo Só um minuto Precisa dele Olha só, gente Vê se tem cabimento Tinha parado Sei lá Meia hora de chover Nem isso E olha a chuva Forte de novo Não Para De chover Não Para A gente está Praticamente Embolorando Ai, gente Sei lá Então é isso Vou Tentar filmar Pra vocês Daqui a pouco A hora que a gente Estiver ali Embaixo Tomando um aperitivo E... Enfim Aqui a bagunça E é isso Esse aqui Não é ninguém não Tá, gente Esse aqui É o Foto que vem No porta-retrato Que minha mãe Nunca trocou Então tá Então Até daqui a pouco Gente Que é o nosso Ó Aquele aqui Ainda não é o nosso Você tá fazendo Fumacinha Fumacinha, filha Tá só na palhaçada, né? 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 Obrigado.